Oi gente! Tô me arrumando pra ir às compras e depois do shopping eu vou ao cinema. Vem comigo? Sabe por que eu escolhi essa grenda? Porque ela vai super bem com o shopping. E eu de grenda vou com tudo. Adorei esse look. Ficou lindo, não é? E grenda vai muito bem com ele. Agora eu tô indo pegar um cineminha. E vamos de grenda, é claro. Que vai super bem com o cinema. Chegou a hora de curtir o meu filme e a minha grenda. E você aí vai com tudo. E você aí vai com tudo.